A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, merda! Jess! Jessica! Jessica! Ai, Jesus! Verde, perde! Jeff! Não! Não! Mas que droga! Merda, 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 merda! Vamos! Ok! Ai, merda, ai, não me droga, não! Vamos, vamos, vamos lá, Nike. Ah, vamos! Merda, 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 merda! Oh, no! Michael! Ah! Jessica! Me não druidas! Ah! Ah! Chess! Chess, seca! Doe indo! Doe indo! Ah! Ah! Jessica! Ah! 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 Jessica! Canuda! Ah, no! Michael! Jess! Não! Ah! Deus! Não! Jessica! Ai, meu Deus! Jess! Jess! Você tá bem? Socorro! Ah! Mas que merda! Ah! 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 Droga, vem, vem, vem pro papai. Ai, merda! Olha ele! Que merda! Arminha travada de merda! Jesus, rápido! Merda, não! Merda! Certo. Ok, pega leve. Não tão rápido, cowboy. Merda, já era. Ai, Deus! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos. Ai, подымa. Ai, porra. Ai, porra! Ai, porra. Não, 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 não. Oh, não! Ashley! 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 Não é bom. Não é bom mesmo. Ok. Ok. Que merda! Ah, merda! Não! Ah, merda! Ashley! Ah, merda! 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 Vámonos! Vámonos! Mas que merda! Quem faria isso? Ah merda! Vámonos! 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 Não, 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 não. Escolhete. Escolhete. Chris! Ashley, estou aqui. Cadê você? Eu estou. Caralho! Por favor, me ajuda. Estou indo, Ashley. Continua falando comigo. Chris, você está aí? Olá. E obrigado a todos por comparecer. Esta noite, conduziremos um pequeno experimento. Uma espécie de teste. Agora, para este experimento, precisaremos da cooperação de duas cobaias. Joshua e Ashley. O quê? Mas vamos precisar de mais um participante para nos ajudar a decidir qual cobaia viverá e qual morrerá. Ah, não! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Chris, tira a gente daqui! Por favor, acalmem-se todos. É algo bem simples. Christopher, você tem uma alavanca bem na sua frente. Tudo o que precisa fazer é escolher quem vai salvar. Ah, não! Por favor, isso não está acontecendo! Merda, merda! Isso não está certo! Também, 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 também. Vai dar tudo certo. Puta merda, puta merda, puta merda. Campeão! Vamos pensar nisso comigo! Chris, você não pode me deixar morrer! Senhor, dá um segundo! Eu... Não consigo pensar direito! Merda! Ashley, vou te dar testa! Você não vai morrer! Obrigada! Obrigada! Não! Isso é loucura! Isso é anormal! Não está acontecendo! Chris, por favor! Diz que isso não está acontecendo! Desculpa! Merda! Merda! Você decidiu salvar a Ashley? Não! 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 Desculpa! 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 Por que você vai na loucura? Por favor! Não! 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 Não faça isso! Por favor! Não! Não! Cris! Tira a gente daqui! Não, não, não! Não olhe, Ashley! Por que eu não posso olhar, Chris? Por favor! Diz que ele está bem, por favor! Não! Eu estou indo, Ashley! Eu vou descer você! Shhh! Para! Por favor! Vamos! Vamos descer você! Vamos! Temos que sair daqui! Não! Não! Temos que ir, ok? Não! Chris! Ashley! Sangue? Sangue? De quem? Da Ashley? Você está bem? Gris, o que aconteceu? Josh? Josh? O que, cara? Ele está morto! Bem na nossa frente, cara! Do que você está falando? O maníaco! Maníaco? Ah, meu Deus! A gente tem que sair daqui! Não entendo o que aconteceu! Tem um maníaco! E tinha uma serra! E era ele ou a Ashley! E eu não sabia o que fazer! Ah, Deus! Cortou bem no meio dele, espirrando para todo lado! O quê? Ai, meu Deus! Chris, o quê? Eu... Eu matei ele! Uau, Chris! Eu matei ele! Foi culpa minha, Matt! Não, não! Isso é loucura! A gente precisa de ajuda! Cortou bem no meio! Vamos dar um jeito nisso! Eu não sei! Eu não sei! Precisamos de ajuda agora! Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! Chris, ela está certa! Quem sabe quem será o próximo? Temos que ir! É o normal a se fazer! Vamos arrumar ajuda! Você só está querendo se salvar! Não! Só não quero tomar decisões apressadas que acabem matando todo mundo! Podem chamar o resto e eu busco ajuda! Com o Matt, né? Ah! Ok! Não sei! Eu não sei! Amém? O que é o que é que eu faço? Oh! 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 Olá, de novo. As coisas estão ficando muito tensas, não é? A noite está do jeito que você esperava que seria. Entendo. E acha que essas pobres pessoas estão tendo o que merecem? Estou tentando te ajudar esse jogo que está jogando. Entende que não é bom para você, não é bom para ninguém. E não posso dizer que está demonstrando muita lealdade pelo modo que está jogando. Você pretende continuar com essa autoindulgência elaborada? E você acredita que eu sou real? O centro do problema, tudo se resume a isto. Você ainda consegue perceber a diferença? Eu duvido.